Mais uma semana que começa decisiva para a política. Segunda-feira costuma ser um dia calmo em Brasília, mas o Congresso Nacional está lotado e já teve confusão e bate-boca. A gritaria começou quando a Ordem dos Advogados do Brasil entrou com um novo pedido de impeachment contra a presidente Dilma Rousseff. Eu vou falar sobre isso com a Raquel Porto Alegre, que acompanhou tudo. Raquel, boa tarde para você. Bom, apesar de a OAB ter protocolado esse novo pedido, tem advogado dizendo que a categoria está dividida. Foi isso, foi essa divisão que originou aí a confusão? Oi, Leila, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, vou dizer para você que a gente pode começar a falar que costumava ser tranquila segunda-feira em Brasília, viu? Porque não está mais tranquila mesmo. E sim, o que originou essa confusão hoje foi realmente uma falta de entendimento entre dois grupos de advogados que pertencem aí à Ordem dos Advogados do Brasil. A OAB tem hoje quase um milhão de advogados inscritos e há cerca de dez dias a Ordem se posicionou oficialmente, colocou o lado dela se posicionando a favor do impeachment e resolveu então protocolar na Câmara dos Deputados um novo pedido de impeachment. porque no entendimento da OAB há mais do que pedaladas fiscais para se pedir o impeachment da presidente Dilma. Nesse pedido da OAB há ainda outros três itens. Segundo a OAB, a delação do senador Delcídio do Amaral, a forma como se deu a nomeação do ex-presidente Lula e a desoneração fiscal em favor da FIFA para a Copa do Mundo de 2014. Isso somado então às pedaladas fiscais. A OAB juntou todos esses elementos e protocolou então, fez esse pedido de impeachment e protocolou na Câmara dos Deputados. Só que a Ordem dos Advogados do Brasil que diz que teve uma maioria a favor do impeachment, 26 das 27 seccionais da ordem em todo o país, a OAB recebeu também posicionamentos contrários ao impeachment. Alguns advogados que são inscritos na ordem disseram que não foram ouvidos, que não houve tempo hábil para se ouvir a categoria inteira. Hoje mesmo, pela manhã, já eram três pedidos para que se suspendesse esse pedido de impeachment que foi protocolado hoje na Câmara. Por causa dessa confusão toda, por causa dessa divergência entre os advogados, é que houve então essa confusão na Câmara dos Deputados. Eram dois grupos, um grupo a favor do impeachment com advogados e um outro grupo que era contra o impeachment. Esse grupo se autodenominava Comitê Pro Democracia. Nesse grupo havia sim advogados ligados à Ordem dos Advogados do Brasil e outras pessoas também. Não havia apenas advogados. Então esses dois grupos acabaram se enfrentando ali em pleno Salão Verde, que é o salão que fica ali como se fosse a antessala do plenário da Câmara dos Deputados. Esses dois grupos estavam ali, trocaram ofensas o tempo inteiro. Um grupo de um lado falava que a OAB estava compactuando com o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Do outro lado, o grupo que se denominava Comitê Pro Democracia falava isso, que o grupo da OAB estava compactuando com Cunha e o grupo a favor do impeachment gritava, fora Lula, fora PT. E aí houve também alguns momentos em que os ânimos se acirraram mais ainda. Chegou a se ter aí um pouco de agressão física ali entre os próprios manifestantes. A polícia legislativa tentou se posicionar. Também seguranças que estavam na Câmara. Então, houve essa confusão, houve esse tumulto. O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Cláudio Lamacchia, ele tentou a todo custo ir ao gabinete do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, e tentou também chegar ao protocolo da Câmara dos Deputados para poder, então, entregar esse pedido da Ordem dos Advogados do Brasil. Um pedido novo de impeachment que nada tem a ver com esse que está em andamento na Câmara dos Deputados. Com muita dificuldade, Cláudio Lamacchia conseguiu chegar ao protocolo, deu entrada nesse novo pedido de impeachment e saiu da Câmara em meio aos tumultos, com muita gente indo atrás dele, para onde ele ia, a multidão seguia atrás. Isso se seguiu no Salão Verde, também no primeiro piso da Câmara, na chapelaria ali do Congresso Nacional e logo na saída ali, ainda em meio ao tumulto, o meu colega Murilo Salviano conseguiu conversar com o presidente da OAB, Cláudio Lamacchia. Vamos ouvir o que ele disse. Bom, presidente, você foi esperado a ser esses manifestantes aqui? Nós aqui tivemos hoje, foi a demonstração clara de que a Ordem dos Advogados do Brasil está absolutamente unida no trabalho técnico que foi aqui apresentado. Tivemos a presença dos nossos conselheiros federais, dos presidentes de todas as OABs dos Estados. Tivemos a presença de centenas de advogados de Brasília que vieram aqui nesse momento sem nenhum chamamento. Isso demonstra que a instituição está correta no exame técnico que fez. Isso demonstra também, mais uma vez, que a OAB não está aqui defendendo o governo ou a oposição. A OAB está aqui em nome do cidadão. A Ordem dos Advogados do Brasil não se manifesta na linha da política partidária e das paixões ideológicas. E só tem a lamentar este clima que nós estamos vendo no Brasil hoje. Um clima de ódio, um clima que não vai fazer bem ao Brasil. Nós precisamos de serenidade, mas, acima de tudo, nós precisamos de celeridade das nossas instituições na apreciação. Tanto dos processos judiciais, quanto dos pedidos que estão aqui na Câmara dos Deputados. Presidente, o senhor acredita que esse protocolo de impeachment pode ter gerado um racha na OAB, dentro da OAB? De maneira alguma, de maneira alguma. A Ordem dos Advogados do Brasil tem um milhão de advogados. Se nós temos um manifesto de 30, 40 ou 50 advogados, isso não pode ser considerado um racha. Notadamente, quando nós vemos posições que são posições ideológicas. E isso na Ordem não pode entrar. A Ordem dos Advogados do Brasil não pode se manifestar de acordo com cores partidárias ou ideológicas. A instituição é, sim, a guardiã da Constituição Federal e, por isso, ela está agindo assim. Bom, apesar de negar esse racha, como a gente ouviu aí, Cláudio Lamacchia falando, muitos advogados estiveram hoje lá na sede do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, entregando aí, então, pedidos para que esse ajuizamento fosse suspenso, esse ajuizamento que foi feito hoje aqui na Câmara dos Deputados. Havia hoje, ali no iniciozinho da tarde, pelo menos três pedidos para que esse ajuizamento fosse cancelado, fosse suspenso. O presidente da Ordem desceu, conversou com os jornalistas que estavam ali, disse que esses pedidos iam ser protocolados, iam ser avaliados, mas que eles não tinham força para suspender, então, essa decisão que tinha sido tomada pelo Conselho. Por isso, então, o presidente foi pessoalmente até a Câmara dos Deputados para fazer a entrega, para protocolar, então, mais esse pedido de impeachment. Lembrando que qualquer cidadão tem a liberdade de chegar lá e apresentar, protocolar o seu pedido de impeachment. E o que o presidente da OAB fez foi isso, ele foi lá levar o pedido, no caso, então, da Ordem dos Advogados do Brasil, representando, então, a entidade. Segundo a OAB, foi por decisão da maioria das seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil. E agora, juntamente com mais esse, já são, então, 12 pedidos de impeachment, além desse que a gente tem que estar correndo aí, que já tem comissão de impeachment instaurada. A gente tem, na mesa do deputado Eduardo Cunha, que é o presidente da Câmara, que ele avalia os pedidos de impeachment, é ele que decide se o pedido de impeachment segue, se não segue, se é arquivado. Na mesa dele, a gente já tem 12 pedidos de impeachment. Então, esse não é o único. Como houve hoje manifestações lá na OAB contra esse pedido de impeachment, a gente conversou também com advogados contrários a esse pedido de impeachment. Vamos ouvir. Entre a convocação da reunião do Conselho Federal até a realização da reunião, no dia 18 de março, houve apenas 48 horas, ou menos de 48 horas, o que obrigou as seccionais a fazerem reuniões em seguida, ou seja, no dia seguinte, para tomarem decisões sobre se apoiavam ou não o pedido de impeachment já tramitando na Câmara Federal. O que nós percebemos é que as decisões foram tomadas muito rapidamente, sem um debate amplo, sem que os advogados, as advogadas e, sobretudo, a sociedade, já que a OAB representa também constitucionalmente a sociedade, pudesse discutir efetivamente a forma de atuação da OAB.